Eu gosto de ser mulher, sonhar até de amor, desde que sou uma menina, de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos, espécie os jogos desses, mais ou menos, Pra que pequenos vícios, só não são fotos, que se acendem, sem artifícios, eu já quis ser bailarina, São coisas que eu não esqueço não, e continuo, ainda há cenas, minha vida me assina, É como o filme que faço, mas faço melhor ainda, do que essas estrelas, então eu digo amor, chegue mais perto, Prova, eu sinto, prova, eu sinto, qual é o meu sabor Força, meu peito agora, venha compor uma trilha sonora, pra o amor Que eu gosto de ser mulher, que mostra mais o que sente, o lado quente do ser, e canta mais docemente Que eu gosto de ser, e canta mais docemente